De novo, tocou no Rodrigão, bola na entrada da área, olha o Inter tentando trabalhar essa jogada, passe pra dentro, a tentativa tá lá! Gol do Internacional! É o primeiro gol do jogo, o Guerreiro sendo controlado por ele, o craque, o capitão, Rodrigão! É o primeiro gol do Colorado na partida, que time é esse? Que força! O time tava pressionado, o Vasco insistia, tentava, criava mais oportunidade, mas o Inter quando chega, Binho, chega avassalador, como aproveita oportunidades do time Colorado, hein? E o Rodrigão aí, pra surpresa, de zero pessoas se destacando, jogando muito bem o Rodrigão, e com o Guerreiro de novo, né? Guerreiro, três gols aí, será que vai ser artilheiro do campeonato, Guerreiro? Todo jogo metendo gol, hein? Que força do Guerreiro, hein? Ele é artilheiro nato, camisa número nove, dominou, deu um tapa, guardou, tá dentro! É gol do Inter!